Olá, tudo bem? Estou fazendo essa toalhinha de renda turca. Esta é a terceira aula, como eu disse na aula anterior, vou ensinar a fazer a emenda. A emenda aqui é um nozinho bem simples, bem pertinho aqui da renda, né? E a gente tem que depois cortar as pontinhas e passar um pouquinho de cola. Aqui, olha, aperta bem, corta, bem rente aqui, olha, e passa um pouquinho de cola. Como eu disse, eu vou usar essa colinha aqui de artesanato, né? Vazou um pouquinho de cola, mas vou tentar aproveitar aqui. Vou mostrar o vidrinho de cola já já, tá? Pronto, deixa assim, olha, aí você vai apertar entre os dedos, até unir aqui ao fio, tá bom? Tem que estar com os dedos bem limpos, senão vai manchar e sujar a linha. Deixa aí secando um pouquinho, vamos cuidar da cola. Aqui está, olha, cola de artesão, com uma cola fria de silicone. Bem, já coloquei em torno de dois metros de linha na agulha. Vamos fazer aqui um pontinho e depois nós vamos repetir o pontinho na mesma laçada. Ainda tem cola aqui nos dedos, né? Vamos voltar a agulha na mesma laçada, contornar a linha na agulha e fazer o pontinho. Aqui, vamos também fazer novamente pontinho. Então, ficaram duas laçadinhas ali na mesma laçada. Aqui eu vou colocar só um pontinho. E na próxima eu vou colocar dois pontinhos. Aqui, dois, primeiro, volta, fecha o ponto, leva a agulha de volta pra cima do palitinho, faz o segundo pontinho. Pronto. Agora, na próxima, só um pontinho. Contorna, fecha, puxa bem e vem pra próxima laçada pra colocar dois pontinhos. Aperta, leva a linha pra cima do palitinho, passa a agulha na laçada, dá a voltinha na agulha, leva embaixo do palitinho, aperta bem o ponto. Volta aqui, volta aqui e faz o segundo pontinho. Vai pra próxima laçada, só um pontinho. Eu estou usando essa haste, continuando, né, a usar, e ela tem cinco milímetros de largura aqui. Faz o pontinho, olha. Volta a agulha na mesma laçada. Contorna. Aperta bem, volta a agulha aqui no mesmo local, faz o pontinho. Esses pontinhos a gente chama de pipoquinha. E aqui, um pontinho. Acho que deu pra entender, né? Então, vamos tirar os pontos do palitinho e seguir. Olha como ele fica. Fica um pequeno detalhe, né? Então, eu vou seguir aqui e mostro um pouquinho pra vocês. Bom, voltei aqui, coloquei alguns pontos no palitinho. Olha como está ficando, né? Já vai ganhando um formato bem bonito a renda. Então, vamos continuar aqui, colocando os pontinhos. Faltam poucos pontinhos pra gente terminar essa aulinha. A terceira aula, né? E vocês continuem me acompanhando aí pelas plataformas. Instagram, Facebook ou também pelo YouTube. Só procurar por renda turca, renda turca singeleza, e vocês vão localizar facilmente os conteúdos, tá? Quase todos os conteúdos estão relacionados aos meus vídeos, as minhas publicações. Aqui, a gente coloca um pontinho. E aqui, seria a hora de colocar dois pontinhos, né? Mas eu vou colocar um pontinho só. Pra não acumular, porque aqui tem dois pontinhos também. E vou tirar do palitinho pra gente ver como ficou essa aula. Bem, então, olha só que graça que está ficando, né? Espero que estejam gostando e que continuem me acompanhando. Um grande abraço, tudo de bom. 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 Obrigado.